Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, mano, finalmente hoje a gente vai buscar o carro novo rapaziada Vou apresentar pra vocês o carro novo da família hoje em dia, hoje né, hoje em dia não, a partir de hoje o carro novo da família Vou apresentar pra vocês, vamos entregar o Harrier hoje lá, pra quem não sabe eu troquei o Harrier, dei o Harrier de entrada Peguei um outro carro e paguei o restante, e é isso aí, vou mostrar pra vocês agora, vou tirar a cadeirinha do Harrier agora ali Vamos deixar a cadeirinha aqui, vamos lá direto pra loja, a loja aqui em Amanashi mesmo, vou mostrar pra vocês o carro, espero que a galera curta o carro aí Hoje não vai ser um vídeo detalhado sobre o carro, vou mostrar somente indo na loja, mostrando o carro e depois eu vou fazer um outro vídeo Mostrando mais detalhado todinho o carro pra vocês, tá bom rapaziada, então vamos lá, vamos tirar a cadeirinha logo que a Japa já tá esperando Já estamos atrasados, coisa que japonês odeia, então vamos lá rapaziada, vamos que vamos Pegar meu relógio aqui agora e partir, se liga, a Japa nem esperou, já arrancou fora E é isso aí rapaziada, vamos entregar, hoje tá chovendo, tá feio o dia hoje pra poder entregar Tem que colocar o puffzinho do banco ainda lá, não coloquei, tá no porta-mala E hoje ela vai embora rapaziada, bye bye Harrier, é isso aí Se liga, já estamos a caminho aqui ó, hoje vai embora Harrier, hein O Harrier, bye bye aqui ó Tá bravo, porque eu enrolei pra sair rapaziada Tá vendo aí rapaziada, tem aquele negócio que eu falei pra vocês mano, olha a hora mano, pra quem não assistiu o último vídeo lá, eu comento que japonês é muito bom Muito certinho com o negócio de horário, entendeu E eu fiquei enrolando pra poder sair, ela já ficou puta, já no carro esperando, era pra ter tirado a cadeirinha do Diogo daqui Era pra eu ter tirado né, eu não tirei, ela foi, tirou, na raiva E é isso aí, vamos lá, estamos chegando, não estamos chegando não, acabamos de sair de casa aqui, tá um tempo horrível Um tempo zoado pra poder pegar um carro novo, cara, uma chuva do caramba E ela também não tá muito assim, porque esse carro aqui cara, deixou muitas lembranças boas também É claro que não igual o Zeto né, porque é um carro que a gente podia curtir com a família e tudo Mas não foi um carro desejado desde moleque, igual quando era o Zeto né rapaziada Mas é isso aí, vamos levar hoje embora aqui Tá até sem o cujo da cabeça aqui, o cujo da cabeça, tirei, tá lá no porta-malas Tem que pegar, ali tem o cujo da cabeça certinho É rapaziada, vai deixar saudade mano, tudinho uns negocinhos de encosto aqui, aquecedor de banco, touch, tá vendo Não que o outro carro não seja touch também, eu acredito que é touch, eu nem olhei direito mano Mas é isso aí mano Ali rapaziada, 38 mil rodados só esse carro tá Bom, já respondendo aqui, que com certeza vai ter gente que vai perguntar o porquê vai trocar o carro Rapaziada, vamos trocar o carro, porque o carro ficou pequeno cara Vocês já sabem aí Galera que não assistiu o último vídeo aí rapaziada de novo Volta a falar, assiste lá Ela tá grávida de novo, vamos ter mais um neném E pedir pra galera comentar aí Nomes aí pra menino Comentem aí nome brasileiro, nome japonês Nome, qualquer nome que você acha top, que você acha legal Comente aí que eu vou, vamos estar lendo pra poder, vai saber se um desses nomes que você colocou ali Acaba sendo o nome do meu filho E é isso aí mano, vamos levar o carro lá E mano, eu também tô meio chateado né mano, mas é assim mesmo Bola pra frente, carro novo vai vir Maior, pra caber toda a família Até porque a minha sogra e a minha cunhada sempre viajam junto com a gente Então precisa de um carro maior Por isso que a gente vai trocar Se não, se fosse só os quatro, talvez esse carro aqui ainda ia Mas como a minha sogra e minha cunhada viajam com a gente sempre Eu preferi trocar, pegar um carro maior Mais conforto na viagem E mais tranquilidade Olha esse carrinho novo da Toyota aí Achei feio pra caramba Mas não sei Não sei que a galera viu o bonito desse carro Aí chegamos na loja aqui É isso aí rapaziada Não sei se vai dar pra filmar lá dentro Mas é isso aí Vamos ver que vai virar Foi instalado esse drive record aqui Que grava 360 graus O carro Se caso acontecer alguma coisa Colidir, alguém vir com gracinha Vai gravar tudo E aí é só levar pra polícia Isso aqui é muito bom Ultimamente no Japão tá saindo demais Acho que não só no Japão Mas no mundo inteiro Os caras tão usando isso aqui Pra evitar negro com graça na rua Vamos embora Vai, vai, área Foi um prazer Olha aí rapaziada A bichona aí, mano Essa vai ser Pra carregar a família inteira agora Já vai embora aqui Sai do break, já destrovou E ó E a área ficou Pronto Agora sim Agora o carro é nosso Do, ó Divo, no atrasi, Kuri, mano Olha aqui o tanto de espaço agora Que tem ali pro Jojo E pro mais novo, né Que vai vir aí Já pegamos o carro na reserva Como pode Já pega na reserva o carro, cara Ó, já tem um presentinho Pra Japa aqui Olha lá Olha o presente Presente, tá, não? O presente dela Já tem que abastecer lá, rapaziada Ó Quantos litros que vai, será Essa brincadeira, mano? E ó a outra Harrier aqui atrás Outra Harrier daqui Antes Depois E aí, rapaziada Vocês iam antes Ou vocês vai no depois Aí, ó Vou filmar mais ou menos por cima Assim E no próximo vídeo A gente vai filmar mais detalhado Rapaziada O carro Pra vocês Mas olha o tamanho do bicho Larga A bicha é grande, hein E pelo jeito O tanque de gasolina Também deve ser grande Ó a bichona indo embora aí Eita É claro que não é essa aqui A nossa, né, rapaziada Mas é igual, né? Narita do canal Aqui também é eletrônico, rapaziada Aqui, ó Ah, como ela já tá com suspensão esportiva O cara mandou esse aqui, ó Mandou a suspensão original aqui Tá aqui guardadinha Aqui certinho E é isso aí, mano Aqui o sistema igual do Rara Ele é o que eu tinha Fechar Agora vai dar pra viajar, hein? Olha lá, vamos ver agora A primeira ré aqui Esse carro não tem a 360 Não dá pra ver em cima Você só vê só assim, ó Ela tá acostumada a ver Aquele outro jeito lá Que era melhor O nome de hoje, né? Ó E Pelo menos apita, né? Não fala, mas pelo menos avisa Aí, rapaziada Brasileiro Raiz Nós acabou de pegar o véu lá Então vamos comer ali no suquiá, mano Brabíssimo, pai Agora vamos bater aquele suquiola Bom demais suquiá, rapaziada Pra quem não sabe Em São Paulo tem suquiá? São Paulo, né? São Paulo, olha aí Aqui, ó Aqui, ó Asiada acabou que eu nem filmei pra vocês, véi O guildão Arregacei, comi tudo já, ó O rapaz também já destruiu aí E olha lá a placa, rapaziada É oito também, ó A placa é oito Agora nós que vai na boleia Mano, nessa rodinha, gente Achei feia pra caralho, véi Não sei se eu tô viajando Mas eu achei feia demais, mano É Mas daqui a pouco eu costumo Eu acho bonita Por enquanto eu tô achando feia Olha lá, rapaziada Agora vamos embora nós aqui na boleia Vamos ligar aqui a bicha Olha Vamos dar um teste agora pra ver Olha É o fire Pai Painelzinho igual o da rara E vamos dar aquele rolé Som da bicha que é da hora, hein, véi Curtinho Ele tem um sistema aqui Agora eu não sei mexer, mano Mas depois da hora que eu prender e mexer Eu sei esquerdinho, eu sei, véi Ela não tem o sistema start-stop que a rara tinha Que quando parava no semáforo Desligava o motor sozinho E ligava automático Na hora que você tirar o pé do freio Mas isso aí vai ficar pra um próximo vídeo, rapaziada A gente vai explicar mais ou menos o que tem O que não tem Qual que é o modelo do carro Qual que é a versão, né Que tem aquele modelo igual a gente fala De Executivo GLS GL, CL Hello Hello E aí, mãe? O que você achou? Ai, que lindo, meu filho Que lindo, meu filho Será que vai caber os dois? Você merece, meu filho Será que vai caber os dois aí, mãe? Aí dentro? Ai, que lindo Senta aí pra ver se vai ficar confortável Vai, velho, tira esse netelém daí Vai suzar Chegou o Zé É nada É nada, pai É nada Ai, que lindo, meu filho Ai, que lindo Eita Tá caindo comigo pra fora da boca Meu Deus do céu Que que você manda de espinha, hein? Ai, eu não Não tem mais Nossa, mas eu não tenho que fazer de sua vida Você toma um monte de espinha, hein? Nossa E aí, que você achou, Zé? Agora é só dar uma baixada Medir as rodinhas Depois que eu comecei a olhar essa roda aqui Tá até como ficando bonita pra mim Não, não sei não Não sei não, meu filho Isso aí é linda, né, mano? Frentona Golden Ice, né? Que tem um Isso aí linda, hein? Agora O modelo dela aqui O olhinho dela é dourado, né? É E a chave também é dourada E aqui no meio ali é black chromo Tá vendo que a do vizinho Ela já é cromada normal? Esse aqui já é black chromo Isso aí linda, hein? É mais esportiva, né? A roda, depois que eu comecei a olhar a roda Eu falei, ué? A roda não é feia Mas pode melhorar, tá? Ah, pode melhorar, pô Essa roda aí, na verdade, não é original, rapaziada Pode melhorar O negócio não tem nada a ver com o Harer, velho Tem bastante coisa que o Harer tinha Que esse aqui não tem Linda demais, velho E aí, mãe? O que você achou? Mas eu achei que a lanterna era Igual do vizinho Igual do vizinho, rapaziada Compra o carro igual do vizinho Não, rapaziada Essa aqui é a véu A véu fire Aquele lá é a alfarde Adorei Agora é três pão de branco, né? Não, agora é tudo brancão, né? Menino Nossa, meu Deus Mas tá lindo demais, meu filho Agora dá pra viajar, né, mãe? Nossa, meu Deus A cara se chincha, né, filho? Tá 23 mil rodados só O sonho dele é dourado, filho É, isso aqui é o Golden, não sei o que Golden Yazy, sei lá Linda demais, meu filho do céu Olha, eu fiquei feliz com essa aquisição Ah, agora dá pra viajar tranquilo, né? Não, que porra Se foi, filho, se foi Nossa, essa criança tá demais Mas eu tô querendo trocar roda já, mãe Para com esse negócio de trocar roda Não vai mexendo esse carro Não, mas essa roda que veio aqui não é original, não Deixa eu ver Essa roda aqui não é original, não, mãe Mas a roda tá bonita, bom Mais ou menos, né? Essa roda aqui não é original, não Vamos cortar as molas dela agora Hein, mãe? Vamos cortar as molas Hein, mãe? Hein, mãe? Igor falou Vamos cortar as molas agora dela Que cortar as molas? Não é... Tá, 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 tá baixo já Já tá, não é... Já tá, não é... Mas é isso aí, tô na dúvida da roda, rapaziada Depois vamos ver se a gente troca Aqui, mãe, ó Mãe, eu quero colocar essa roda aqui, ó Essa roda, o que você acha? Ui, que linda! Essa roda vai ficar da hora, né? Olha aí Linda! 94 mil É muito dinheiro, hein, filho Ah, não, filho Rapaziada, eu quero colocar essa roda aqui ainda Não, não, não Essa roda é muito cara Não, não, não Para, para Olha aqui, rapaziada A gente veio comprar esse negócio Coloca no retrovisor aqui, ó Porque o retrovisor do carro lá É muito pequenininho O carro é grande Não dá pra ver nada lá atrás Eu tava pensando em pegar esse... Tava querendo pensar em pegar esse bitelo aqui, mano Você acha? Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho, velho Ah, é o que tá escrito aqui, ó Ah, é o que tá escrito aqui, ó Nogô? meio que uma moda a galera usa porque é preciso mesmo vamos comprar esse bitelo aí vei esse candi aqui é de metade do preço a cara do milho da gente olha o senhor parece a a roda que vem no top 27 mil mas outras rodinhas aqui é tudo roda barata rapaziada aqui pra usar pneu de neve tá vendo já abriu tudo aí não deu nem para gravar olha aqui o tamanho da bagaça rapaziada esse aqui é original tá vendo aí vamos pegar esse aqui olha a diferença colocar um do lado do outro para poder ver esse aqui é mais simples tinha um tinha mais bonitinho pouco a diferença de um para o outro com a mãe vamos instalar aqui como está lá agora que eu vi olha que fácil que é para instalar isso aqui rapaziada ele é assim atrás o que era de fácil quando está lá rapaziada vendo é só uma borracha aqui ó e preso com o nosso bola tá vendo aí ó aí prende essa parte que primeiro e prende lá mas assim ó prende primeiro aqui puxa para baixo e prende aqui acabou aí ó já ficou filé ao tamanho disso não se liga o tamanho que ficou agora por hora se ficou boa da hora tem um negocinho igual do raro em cima ali é isso aí mano tô feliz pô tô feliz não é completona mas tô feliz fazer só faltou você completar isso aí ia ser top rapaziada onde a gente vai parar aqui ver armário vou comprar um armarinho lá para colocar um negócio lá do jo a gente vai comprar esses armarinhos aqui baratinho tá vendo rapaziada aí ó para colocar os brinquedos lá do jo porque fica tudo jogado no chão os brinquedos dele aí toda vez tem que sair pegando então a gente pega um desse aqui organiza certinho ensina né rapaziada é bom ensinar porque na hora que ele terminar de brincar ele vai fazer a limpeza e ele mesmo guardar entendeu tem que ter organização né pô aí não também não dá né toda vez eu tenho que ficar em pano ou eu mãe dele aí não tem como né então vamos pegar aqui esse armarinho que comprar logo ele vai embora chegar em casa montar vamos encerrar no videozinho por aqui e espero que a galera curtiu o vídeo aí tira essa máscara que não é fazer então vamos encerrando mais um videozinho por aqui espero que a galera curtiu o vídeo aí espera que logo vai sair o próximo vídeo explicando mais ou menos detalhado que o carro tem que o carro não tem qual que é o modelo qualquer um como se ele é hoje é uma que eu não sei falar o modelo né rapaziada que ele vamos por gls cd executivo aqui a gente fala grito entendeu que é o modelo grito do carro oi nois a lá venia ele venia ele veia ela jorge-kun Este é o caro? Isso é o caro? Isso é o caro? Sim, então ele diz такое! Este é esse car? Este é o caro? Estou o caro? Este é o caro? Você está falando com o caro? Como você quer? Muito bem! Olha aqui! Este é o caro? É isso aí? Isso é bom? Isso, sim! Eu vou passar a roupa. Não posso ir para a roupa. Eu vou passar a roupa. Eu vou passar a roupa. Bye, Jok. Bye. Quem é isso? Isso é o Jokko. Isso é o Jokko. Atala garota. É, ele é o Jokko. Ele é o Jokko. É isso é o Jokko que anhек disse, Jokko que tenho para. Jokko beason. Isso é o Jokko. Isso é mais né. Isso é Jokko. O exciting. Isso é själ para vem? Tchau, tchau.